A China pode ter usado o coronavírus para preparar o caminho para uma nova ordem mundial? As autoridades chinesas declararam recentemente que o regime aproveitou, de certa forma, a pandemia da Covid-19 para construir uma espécie de nova rota da seda. Isso deve intervir, de certa forma, como uma espécie de um grande alerta para todo mundo. Mas por que isso? Por que a China preocupa tanto? O problema é outro país tomar o lugar dos Estados Unidos como potência mundial? Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você, inteligente como é, vai compreender bem essa questão e vai perceber que não se trata de um discurso anti-China, mas sim a complexidade das ideias por trás da nação que deseja voltar a se tornar a nova potência mundial. Como sempre, eu sempre aqui aviso a vocês sobre os meus últimos dois vídeos que foram postados, mas que provavelmente o YouTube não enviou para a maioria de vocês. Para isso, nós criamos uma playlist chamada Vídeos que o YouTube não te notificou. Essa playlist está aí na descrição do vídeo e você também vai conferir ela na tela final. Então, esses dois vídeos que você está vendo aí agora na sua tela são os últimos dois vídeos que eu postei. Caso você não tenha recebido, dá uma conferida depois, eles vão aparecer também aí no final da tela. E por que um mundo sob o domínio da China seria, de certa forma, um pesadelo? Nós temos que nos aprofundar mais nas questões geopolíticas para compreendermos o porquê que isso é complicado. Esta aí é a mesma China que forçou dissidentes políticos e muçulmanos em campos de reeducação, como eles chamam, né? Foi um país que conseguiu disseminar, direta ou indiretamente, uma pandemia que está matando, adoecendo, causando medo em todo o mundo, ao mesmo tempo que está destruindo a economia do planeta. Além do coronavírus e da crise sanitária que ele provoca, os outros países precisam dar conta ainda dessa corrida econômica em relação à China. Enquanto muitos ficaram para trás durante essa pandemia, a China deu uma alavancada expressiva. E agora a China quer, entre aspas, ajudar o planeta a sair da bagunça que, direta ou indiretamente, foi ela mesma que criou. Perceba que, quando eu falo que a China criou essa bagunça, eu não estou entrando aqui em teorias conspiratórias dizendo que a China elaborou o coronavírus dentro de um laboratório e decidiu, propositamente, lançar para... Não, eu não acredito nisso, tá? Até que apareçam provas mais concretas acerca dessa situação, eu fico com a explicação científica plausível. Mas como eu falei em vídeos anteriores, a China, simplesmente no cenário geopolítico e econômico, acabou usando o coronavírus como uma espécie de arma política para alavancar a sua economia. Mas não se engane, viu, meus amigos? O governo chinês está manipulando, de certa forma, a pandemia como uma oportunidade perfeita para aparecerem os mocinhos da situação. E isso aqui que eu estou falando não quer dizer que os Estados Unidos é santinho e que só os Estados Unidos pode ser a potência mundial. A questão é, quem vai entrar no lugar dos Estados Unidos? Durante a última década, enquanto muitos dos Estados Unidos estavam preocupados com conflitos políticos internos, a China rapidamente se moveu para os vazios que foram deixados abertos pelas democracias ocidentais. A China tem elaborado estratégias cuidadosamente e negligenciando o maior vazio de todos. A devastação mundial que a pandemia está causando, esperando, inclusive, o momento perfeito para tirar o máximo de proveito da situação. Na verdade, desde quando a crise em Wuhan foi controlada, a China já começou a tirar proveitos da pandemia. Bom, em tempos de grande incerteza, como diz aí o velho ditado, os fortes sempre dominaram os fracos. A China já havia deixado claro a sua intenção de dominar o globo em 2018, quando o regime, inclusive, anunciou o seu ambicioso objetivo de transformar a nação em uma espécie de supercélula tecnológica até 2025. Inclusive, o Estado chinês foi o primeiro a implantar a sua moeda digital completamente administrada e controlada pelo Partido Comunista Chinês. É só uma questão de tempo até o senhor Xi Jinping começar a colocar esse plano em prática de uma forma mais avassaladora e, assim, alcançar o seu objetivo. Xi Jinping espera em sua administração entregar para o seu sucessor a China como o primeiro país no ranking mundial das potências econômicas. Bom, e por que eu estou dizendo isso? Vamos começar falando sobre o Health Silk Road. A China forneceu à União Europeia e à África centenas de milhares de kits de testes, respiradores e máscaras, numa oferta que nenhuma nação se recusaria no auge da pandemia. Na Itália, a ajuda que veio de Pequim foi recebida, é claro, de braços abertos e o presidente Xi Jinping foi rápido em politizar esse gesto, destacando as lutas dos países europeus em se ajudarem e traçando um contraste favorável entre ele e, na época, o presidente americano, que era presidente americano, Donald Trump. Em um telefonema recentemente, o presidente Xi Jinping disse ao primeiro-ministro italiano que esperava estabelecer uma nova rota da seda, só que da saúde, como parte da iniciativa global chamada One Belt, One Road. O Obor foi criticado por vários países preocupados com as ambições da China de expandir e alavancar sua influência. Mas qual é o problema da China crescer? Nenhum. O problema é o contexto ideológico e ambicioso do país, por conta do poder que está dominando a China de forma arbitrária há muito tempo. A China também monopolizou a indústria de máscaras, engolindo ali a capacidade de produção de empresas americanas, como a 2M, e o regime assume o controle das indústrias com a mesma rapidez que constrói essas fábricas. No passado recente, a China lançou um ponto de produção de máscaras N95, só para você ter uma ideia, lá em Pequim, em apenas 6 dias. Ou seja, a China tem recursos financeiros e tem mão de obra barata. Os sinais de alarme deveriam soar em todos os lugares, com o fato de que a China está liderando a corrida para conquistar ali o seu espaço usando, de certa forma, a pandemia. E deu à nação um domínio estratégico, inclusive em lugares como a Itália. Infelizmente, a Itália há muito tempo cedeu seu país à influência chinesa e agora é forçada a repetir a propaganda do regime por uma questão de desespero, podemos dizer assim, que se tornará, é claro, um fenômeno global. Isso se as nações ocidentais que se dizem democratas e preocupadas com o resto do mundo não agirem agora. Eu volto a dizer, o discurso aqui não é contra o povo chinês, não é a China em si se tornar a potência mundial. O problema é quem administra a China. O governo chinês não deve ser recompensado, inclusive, meus amigos, para deixar bem claro, por querer bancar o herói em uma crise que, direta ou indiretamente, você gostando ou não, a realidade é essa. É da sua própria responsabilidade. A China, você querendo ou não, foi responsável, sim, direta ou indiretamente, pela pandemia. E a verdade é uma só. Uma nova ordem mundial sob o controle da China é inevitável se as nações ocidentais não agirem agora. Porém, a União Europeia já está de quatro para a China há bastante tempo. Joe Biden, com suas medidas, está, desculpa a expressão, está cagando na economia norte-americana e vai espalhar essa bosta, desculpa a expressão, para o resto do mundo. E o que já era inevitável, simplesmente vai acontecer de uma maneira muito pior do que imaginávamos. Por exemplo, a China deve ser forçada a cumprir suas leis de segurança alimentar e fechar os seus mercados considerados úmidos, que podem ser focos ali de novos vírus e novos patógenos. Mas isso vai acontecer? Claro que não. Quem é que vai cobrar da China? Biden? Desculpe, meus amigos, não vai acontecer. Se a China se recusasse, por exemplo, a cumprir essas novas medidas, ela deveria ser penalizada com sanções severas, como revogação de visto de estudante, bloqueio de investimentos chineses nos países e também fechamento do regime de comércio, tanto com a Europa quanto com os Estados Unidos. Porém, quem é que vai fazer isso? O Brasil, coitado, o Brasil não pode querer bater de frente com a China porque é o nosso maior parceiro comercial. O Brasil, infelizmente, não se planejou para uma situação como essa, se tornou completamente dependente do mercado chinês e agora a gente está aprisionado nessa situação também, assim como outros países. Mas outros países fortes eles conseguem sair dessa situação. O Brasil não, enquanto o Brasil não fortalecer a sua indústria nacional, não potencializar o poder de consumo do povo brasileiro e os produtores priorizarem o consumo do povo brasileiro, o melhor deve ser consumido pelo povo brasileiro e não por gente de fora, aí sim a gente começa a fortalecer o mercado doméstico e deixa de ser dependente de outros países, inclusive como a China. Não estou dizendo que o Brasil tem que deixar de ser parceiro comercial da China, no entanto, cá para nós, seria os brasileiros que deveriam consumir o que é de melhor produzido nessa terra, mas aqui o que é de melhor vai para fora e você fica com o resto e paga caro por isso. Além disso, os Estados Unidos deveriam transferir todas as suas capacidades de fabricação de volta para a sua casa e assim interromper o apoio da economia doméstica local da China para ela se colocar no lugar dela. Mas os Estados Unidos ficou totalmente dependente da mão de obra barata da China, caiu nessa armadilha, entrou em uma onda de preguicismo econômico e deu no que deu. Essa seria a única maneira de vencer o monopólio chinês, não só com máscaras, com EPIs, com respiradores, mas em vários sentidos. Mas, você acha que a Apple, por exemplo, vai querer deixar de fabricar peças mais baratas na China, se aproveitando da mão de obra barata para maximizar ainda mais seus lucros? Essa é uma discussão que vai muito além de fatores econômicos. A gente entra em uma questão de ética. Os Estados Unidos deveriam liderar esforços mundiais de resistência à China, em vez de tratá-la como um regime que está fazendo um favor ao mundo. Mas Joe Biden, né, disse que ia fazer e ia acontecer e ao invés de ir para cima da China, o que Joe Biden faz? Ele vai para cima das únicas pessoas que poderiam ajudá-lo a levantar os Estados Unidos, ajudar a levantar a economia. Ele vai para cima dos empresários, ele vai para cima dos investidores, ele vai para cima de outros parceiros. Por quê? Porque ele só late dos Estados Unidos dizendo que a China é isso e aquilo, mas não vai encarar a China. E agora, com esse aumento de impostos aí que ele quer promover nos Estados Unidos, que vai prejudicar o restante dos outros parceiros comerciais, o que vai acontecer? Fuga de capital. Muita gente vai deixar de investir dentro dos Estados Unidos e é por isso que ele quer criar um imposto global para evitar que esses investidores façam fuga de capital dos Estados Unidos e assim ficarem aprisionados por esse sistema maluco que ele está querendo fazer aí, a não ser que ele seja uma espécie de marionete da China e assim ajudando a construir uma nova ordem econômica mundial por interesses meramente ideológicos entrando aqui em escatologia espirituais, etc, etc, etc. Bom, os nossos líderes políticos precisariam garantir que nunca mais ficaríamos em dívida com esse regime e não com o povo chinês que o povo chinês o povo chinês é tão sofredor é tão vítima desse processo quanto eu e você que involuntariamente negligenciou toda a situação e acabou lançando uma arma de destruição em massa no planeta ainda que sem querer. Se outro país vem comigo, pensa comigo, se outro país se recusasse não apenas a tomar medidas precoces para conter uma pandemia mas também mentisse sobre o surto lá no início o que o globo faria? Se fosse um país um país pequeno todo mundo ia estar se crescendo tem que cobrar tem que fazer isso e aquilo mas como é a China uma potência econômica uma potência bélica onde todo mundo está com o rabo preso com ela todo mundo foi lá terceirizar a mão de obra com ela ficou todo mundo pianinho está todo mundo de rabo preso com a China o tempo praticamente já se esgotou não seria extremamente tarde para o mundo tomar um posicionamento no entanto com a dada carruagem e com as atitudes de líderes como Joe Biden o inevitável vai acontecer só que muito mais rápido do que eu previa a China vai se tornar a nova potência econômica mundial sob o domínio do partido chinês do partido comunista chinês e uma nova ordem econômica mundial será instalada quem tem ouvido se ouça o domínio o domínio e o domínio